O pessoal tá jogando aí, hein? Obrigado, bebê! A música do jogador. 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 O jogador. A música do 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 jogador. Cuidado com gavião Tentando com gavião Amém. 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 Tá bom, tá forte. Mato, ele é bom. Tem muito jogo. Mas cadê o rapaz que tava aqui, já que eu conheço aqui? Chãozinho. Chãozinho põe bora. Pega o Chãozinho. Pega o Chãozinho. Chãozinho põe bora. É. É. O que é que é essa? O que é que é essa? O que é essa? O que é que é essa? O que é que é essa? O 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 que é essa?